Estamos aqui na Associação Paulista de Impressa, onde Roberto Ferrari vai lançar o seu 12º livro de romance. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, e você, Marco? Estamos indo. Eu agradeço muito a presença aí do Portal, que está desenvolvendo um trabalho cultural legal, e a tua presença, que é meu amigo, poeta, escritor e artista plástico também. E é o meu 12º livro, incluindo os livros de poesia. Sim, e sei também que o Roberto Ferrari, de engenheiro, foi para escritor, ele descobriu a arte de escrever romances e poesias como ninguém. E é o nosso famoso poeta do amor, não é isso, Roberto? É, você também é o poeta do amor, mas ninguém te chama, mas é isso. Eu descobri, na verdade, o seguinte, eu fui engenheiro, fiz várias coisas, mas sempre escrevi poesia, e aos 54 anos de idade eu falei, ah, quer saber, já tem uma rendinha, já dá para viver, e chutei tudo e falei, eu vou escrever, que hoje é minha paixão total, né? E também presidente da CLASP, da Associação, né? Da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Não é isso, Roberto? É isso. Me conta um pouquinho para mim do seu livro, do Uivo Maldito. Vou contar. O Uivo Maldito é o seguinte, o Uivo Maldito, ele relata o surgimento de um lobisomem na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Aí eu tomei essa cidade, por quê? Porque lá era um mar, se chamava Mar de Corumbá. E quando o mar foi fechado há milhões de anos atrás, a água baixou, e as rochas calcárias dão aquela conotação de translucidez nas águas lá. E também porque lá em Bonito, durante a Guerra do Paraguai, vários soldados uruguaios enterravam seu dinheiro, muito dinheiro lá, para quando voltasse a guerra, pegassem muitos e não voltaram, porque morreram. E o dinheiro ficou lá, ninguém sabe onde está. Inclusive, uma dica, quem quiser ir lá, fuça, abaixa. E aí, lá eu trato nesse livro de violência doméstica, trato de inclusão social de deficientes, trato de fanatismo religioso e crenças populares. Sim, como sempre, né, Roberto? Porque parece que os seus livros, a maioria, a maior parte deles sempre fala sobre religião, sempre fala sobre misticismo, essas coisas todas, né? Livros sobre vampiros, serial killers, é um assunto bem interessante. E eu gosto também. Ah, então. Bom, gente, é isso daí. Mais uma vez aqui com o nosso amigo Roberto Ferrari, que também é colunista do portal Olhar Dinâmico. Também sou colunista com o maior prazer. Sou colunista do portal Olhar Dinâmico do Sérgio e estou muito feliz de ter essa entrevista para você. Obrigado, Roberto. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Uma boa sorte com o seu livro aí e de bastante sucesso. Muito obrigado.